Salve, galera! Por outro, esse é Duarte na área e hoje estou aqui para resolver a questão de número 13 da Fulvestre 2021. Suponha, para simplificar, que a Terra é perfeitamente esférica e que a linha do Equador mede 40 mil quilômetros. O trajeto que sai do Polo Norte segue até a linha do Equador pelo meridiano de Greenwich, depois se desloca ao longo da linha do Equador até o meridiano 45 leste. Então, retorna ao Polo Norte por esse meridiano. Tem comprimento total de... Bom, primeiro vamos relembrar aqui rapidamente a rosa dos ventos. Então, vamos desenhar aqui bem rapidinho. E aí, como é que funciona? Lá na geografia, leste, oeste, norte e sul. Beleza! Ele pede para considerarmos a Terra uma pera. Então, vamos desenhar aqui. Sendo o centro da Terra, vou desenhar aqui uma pera. Agora, eu vou desenhar aqui a linha do Equador e ele fala que o comprimento dessa linha do Equador, estou desenhando aqui a linha do Equador, é um comprimento de 40 quilômetros. Beleza! Então, se eu saio desse ponto e dou a volta nessa circunferência aqui, que é a linha do Equador, eu vou ter 40 quilômetros. Ok! Bom, vamos apagar aqui atrás, porque essa parte aqui não enxergamos. Ok! Bom, o que mais que o exercício fala, né? Ele fala que o trajeto vai sair do norte. Bom, exatamente daqui, ó. Aqui é o norte. Então, o que vai acontecer? Ele sai do norte e aí ele vai passar pelo meridiano de Greenwich. Tá! Então, vamos desenhar aqui, ó. Meridiano. Beleza! Ok! Bom, eu tenho aqui, ó, o meu meridiano. Vamos fazer aqui o nosso tracejado aqui também. Um desenho fácil de você entender essa resolução. Tá! Bom, então, vamos desenhar aqui, ó, o trajeto que o exercício nos fala, né? Bom, ó, ele sai do polo norte. Então, ele sai daqui e vem caminhando até a linha do Equador. Quando ele chega aqui na linha do Equador, ele vai andar 45 graus o quê? Leste. Então, eu vou vir aqui para a direita, ó. 45 graus leste. Mas 45 graus, observe aqui, ó, que eu tenho o centro da circunferência. Aqui é raio, raio. Beleza? Então, ele vai andar 45 leste. Esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de 45 graus. Depois, ele fala que pelo próprio meridiano, né, ó, por esse meridiano, ele retorna ao polo norte. Então, ele faz esse trajeto. Anda 45 graus aqui, ó. E sobe aqui, ó. Voltando lá para o polo norte. Beleza! Observe que este comprimento dessa circunferência é quanto? 40 mil quilômetros. Observe. E aqui é o centro da circunferência que passa pela linha do Equador. Ok. E aqui, ó, eu também tenho uma circunferência que passa pelo meridiano de Greenwich. Ok. O comprimento total dessa circunferência aqui, ó, é quanto? 40 mil quilômetros. Observe que essa região aqui, ó, em azul é exatamente metade da circunferência. Metade da circunferência. Eu vou chamar x e aqui também de x, ok? x mais x é metade da circunferência. Então, eu vou escrever aqui, ó, o trajeto, né? O trajeto, eu vou chamar trajeto de t. t vai ser igual a 2x. Lembra? 2x é metade da circunferência. Além disso, ele vai andar, ó, aqui, ó, nessa região aqui, ó, exatamente com um ângulo de 45 graus, um comprimento que eu vou chamar de L. Então, vai, ó, o trajeto vai ser 2x mais o quê? Mais L. Bom, observe o seguinte, ó, como eu já sei que o comprimento total da circunferência é 40 mil quilômetros, metade é 20 mil quilômetros. Então, o meu trajeto vai ser igual a 20 mil mais o quê? Mais L, tá? Então, tá. O que eu faço agora para achar esse L? Observe que o comprimento da circunferência é K2PRI. É, olha só, ó, comprimento. É igual a 2πR. E o comprimento de uma circunferência, ele me deu esse comprimento, né? Esse comprimento é igual a 40 mil quilômetros. Beleza. E esse 40 mil quilômetros, ele está para a volta completa, que é de quantos graus? 360 graus. Ótimo. Agora, ó, observe que eu vou utilizar essa relação aqui, ó, 40 mil quilômetros está para 360 graus. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou fazer uma regra de 3 para descobrir o L. Porque o L é em função do ângulo de 45 graus. Então, vamos escrever isso, ó, 40 mil quilômetros está para o ângulo de 360 graus. O comprimento L, que eu estou procurando aqui, está para o ângulo de 45 graus. Ok. Vamos agora fazer uma regra de 3. Olha só. L vezes 360. Então, eu vou ter que, ó, 360L é igual a 45 vezes 40 mil. Ok. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar o 360 dividindo. Então, eu vou ter que L vai ser igual a 45, deixar as contas tudo para o final e vamos simplificar. 40 mil, isso dividido por 360 graus. Tá. Se você dividir 360 por 45, vai dar quanto? 8. Então, divide aqui, ó. 8 fica aqui no denominador. Ok. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. 40 dividido por 8 é 5, né? Então, é 5 acompanhado de 3 zeros. Então, vai dar 5 mil quilômetros. Ok. Bom, então, eu já tenho o valor desse comprimento L aqui. O que eu estou procurando? T, né? Eu chamei de T esse trajeto. Então, eu vou escrever aqui, ó. Que o trajeto T vai ser igual a 20 mil mais o L, né? Que é exatamente 5 mil. Ou seja, esse trajeto é igual a 25 mil quilômetros. E 25 mil quilômetros, eu encontro o gabarito aqui, ó. Na alternativa T. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se isso aconteceu, você deixa o seu like aqui para mim. Beleza? Tamo junto? E vamos que vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.